Hi friends, bom vídeo de hoje! Pai! Ai! Caca! Ai! Segura, segura! Segura! Dê a ai, bêdada nisso! Aê! Tô embora! Tô embora, segura! Tô à mim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai, cãã! Sai! A gente tá com medo! Estou indo apapando? Não tem medo de hoje! Ai meu Deus! Vai embora! Calma! Vai embora! Eu tô achando que foi embora! Gente, eu tava com uma chapinha e segurando com medo Ai meu Deus! Sai pra cá! Gente! Eu já ia falar vai embora! Ai meu Deus! Vai embora! Eu tô achando que foi embora! Gente, vai embora! A gente me deu a pena! A gente me deu a pena... Vem, vem! Me dá pra ficar tudo por aí, cara O que? O que? Para ver Vamos ver Vamos 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 Vamos